Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer pra vocês a maquiagem que a Anitta gostou Que é a maquiagem dela de Halloween E aí eu vou trazer pra vocês Algumas maquiagens simples Que a gente pode ter em casa mesmo Utilizando algumas maquiagens baratinhas Que a gente encontra no mercado E são poucas aqui que eu tenho Então eu vou tentar reproduzir uma maquiagem Mega produzida que a Anitta fez Maquiagens baratinhas e simples Então vamos lá Começar aqui limpando a minha pele com água micelar Eu vou utilizar a Tango Com os tons vermelhos Então acho que a Tango vai ficar legal Eu tenho uma sombra preta aqui Da paletinha Cor do Sol também Bola barroca pra caramba Aí eu vou usar aqui Primeiro vou fazer a base Eu tenho a base da BT Da Bruna Tavares A minha cor é a M10 A base da BT, como sempre Uma cobertura excelente E deixa um aspecto bem confortável também Não é uma base que tem tendência a acumular Eu acho que o ponto marcante dessa maquiagem São o contorno Eu vou aproveitar logo aqui Pra espalhar melhor Eu vou utilizar aqui meu corretivo da Melu Esse meu aqui é da cor Caputino 4 Ele é um pouco claro pra mim Esse corretivo aqui tem duas coisas, tá? Ele tem uma alta cobertura E ele seca muito rápido Então é passar no rosto e espalhar rápido Isso aqui nunca seria uma quantidade de maquiagem Que eu usaria no meu dia a dia, tá? Tô usando isso mesmo Pra reproduzir essa maquiagem aí Mas é muito produto Bom, a parte do corretivo e da base Eu acho que tá ok, né? Uma cobertura bacana aqui pra utilizar Então, creio que agora a gente vai pra segunda etapa, tá? Feita aqui a parte da base da pele Eu vou ficar sempre olhando aqui a referência Que é ela, tá? Pra eu não me perder Olhando aqui pra foto dela Ela tá com um contorno bem daqueles, né? Olha que legal, ó Caiu, quebrou o resto do copo que tinha Ô meu pai do céu Tudo acontece Tá, vamos lá Como a minha pele ainda não tá selada, né? Eu vou usar um corretivo em creme Pra fazer a base, tá? E aí depois eu passo o corretivo em pó Pra não manchar Não que não vá manchar, né? Porque sempre mancha o meu Aí eu tenho esse daqui Que é o Duo, tá? Da Ruby Rose, ó O corretivo Duo da Ruby Rose aqui Eu vou tentar espalhar esse aqui Pincel e ver se com a esponja é melhor, né? Ver se manchou Ih, já manchou Pode deixar secar Se não, já era Eu tenho esse contorno aqui Que ele é em creme da Chiglan Mas eu comprei a cor errada Eu comprei uma cor que fica muito acinzentada Existe o tipo de contorno e o bronze, né? O contorno, ele é um pouquinho mesmo mais acinzentado Com o tom mais frio Que é pra gente fazer sombra E o contorno mais quente Ele serve mais como um bronze Ó, o tom acinzentadíssimo E olha a diferença desse aqui Com o tom quente Então, por isso Eu vou ter que continuar utilizando esse daqui E aí eu vou com calma Só duas pontinhas Porque isso daqui espalha Que é uma beleza E eu vou tentar vir aqui com o pincel Essa é a parte mais difícil pra mim Porque geralmente eu mancho A maquiagem dela Eles fizeram assim Eles fizeram uma marcação E o contorno Ele veio subindo e entrando aqui Já com a maquiagem dos olhos, né? Então eu vou agora só espalhar aqui E eu geralmente Quando eu uso contorno É o que eu faço Eu gosto muito de fazer esse estilo De contorno que já vai subindo E misturando na sombra É o meu favorito Tá, coloquei aqui pra vocês A referência, né? Que eu tô utilizando Pra facilitar Se você reparar Ela agora tem esse contorno marcado Claro que o formato de roxo da Anitta, né? É mais definido assim Do que o meu Na verdade Eu já vou vir aqui Fazendo um processo de iluminação Porque como eu fiz aqui o contorno, né? Eu acho que eu vou devolver a luz O certo era vir com o corretivo mais claro Esse corretivo ainda não tá tão claro assim Eu já aproveito e tiro esse manchadinho Vou aqui na minha testa E depois eu vou tentar retocar com o cor Eu acho que ajuda Tá, ok Vamos fazer o seguinte Eu vou vir aqui com um blush Eu tenho esse blush da Shiglan Tá? Qual é a cor desse blush? Deixa eu ver aqui Ele é maravilhoso, cara Blush da Shiglan Caramba, eu não lembro mais a cor dele Mas ele é uma corzinha mais puxada pro pêssego Que é o estilo de blush que eu gosto Eu vou usar um pouco E aí eu vou fazer bem Um pouco diferente do que eu geralmente faço Porque o dela, se vocês repararem Ele é mais marcadinho aqui, ó Na lateral Então eu não vou poder fazer o que eu geralmente faço Que é puxar um pouco pra frente Deixar mais aqui pro lado Vou puxar mais aqui assim É só aí que ela botou mesmo Tá bem diferente do que eu geralmente uso Como é uma maquiagem pra simular, né? Uma morta-viva, eu acho Uma vampira, no caso Aí ela tá bem mais pálida do que o comum Então não tem muito blush É mais contorno e base mesmo Agora eu vou vincelando essa pele Fazer uma espécie de baking aqui Só nas partes claras Porque eu vou selar o contorno com o contorno Se tu reparar, ela marca bem Eles marcaram bem aqui o contorno Vou deixar sentar um pouquinho E depois eu vou espalhar Vou usar essa mesma paletinha que eu usei de contorno Vou usar pra tentar fazer essa sobrancelha aqui Ah, a sobrancelha é de feita Agora eu vou pra parte do olho Bom, bora lá Eu vou tentar utilizar aqui o próprio corretivo, né? Como base E aí aproveita que esse corretivo ele tem um pincel Ficou um cut Vou fazer primeiro um olho Porque como esse corretivo ele acaba montando Eu vou utilizar um pincelzinho dele Que a gente usava antigamente nas paletas E vou dando batidinhas aqui Pra poder assentar esse corretivo Ficou assim muito certinho Mas depois eu vou ajeitar a parte escura Vou tentar dar um zoom aqui pra ajudar Não tava essas Coca-Cola, mas é o jeito Fazer aqui duro, dar uma corrigida Vou consertando aqui com o dedo mesmo Dando batidinhas Pra ele assentando É, ficou bem do jeito que eu queria Mas eu vou tentar consertar Vou pegar aqui um pincelzinho Um pouco fofinho, mas meio chanfrado E vou tentar vir esfumando Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse corretivo acinzentado Aí eu vou pegar um pouquinho dele Vou tentar vir Porque ele já fica com o tom mais próximo Não deu muito certo Vou passar de novo aqui o corretivo E vou tentar uma outra vez Só que de uma maneira diferente Agora eu vou fazer um pincelzinho mais detalhado Já vou fazer a base A base com a sombra E vim com o corretivo por cima Já vou vindo aqui Unindo aqui o meu contorno Tá, ficou assim Não tá ainda muito do jeito que eu quero Mas aí eu vou tentando corrigir agora Com o corretivo Vou vim com o corretivo aqui por cima E vou vim com a sombra Agora eu vou vim com mais calma E não vou subir tanto Pra deixar essa parte aqui mais baixinha Porque tem que mostrar lá em cima Essa parte aqui Tá, mais ou menos assim Aí agora eu vou vim com aquela sombra mais clara Ver se vai funcionar aqui em cima Pra dar uma selada Até agora tá dando certo Vim com outra paleta da Ludurana Com a sombra preta E vou misturar um pouquinho Com aquela outra marrom Que tá aí construindo Essa sombra preta da Ludurana Rapaz, tem que ter cuidado Não mancha, 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 mancha tudo O negócio é concentrar aqui Puxar pra fora Pra fazer esse gatinho Que ela tem Quase um foco Não tentar vir tanto pra cá Pro centro E nem muito pra cima Aqui em cima Dá uma espalhada E aqui embaixo Eu já tenho, ó Tá Vou finalizar aqui embaixo Aí o que eu vou fazer agora Vou vim com o delineador Essa é a parte mais Vai dar um pouco mais Assim Tem que ter cuidado Pra não errar Porque senão desfaz tudo Que a gente fez embaixo E aí vai embora Olha todo o nosso trabalho Então por conta disso Eu vou fazer ele no espelho Pra não ter risco O certo mesmo aqui Vai ficar bacana Seria um delineador em gel Bem pretinho Mas eu tô sem Infelizmente só tenho Um delineador Da Fenza Que tem uma pontinha Bem 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 fininha Olha aí, ó É um pincelzinho aí, ó Molezinho Então vai ter um pouquinho Você tem que ter um pouco De habilidade aqui Pra fazer esse delineador E não cagar com tudo Bom, finalizar A parte do olho Demorou pra caceta Pra terminar Porque esse lado aqui Eu acabei fazendo Muita besteira Esse aqui Eu consegui fazer melhor Até que eu maquiei ele sozinho Mas basicamente tá aí Não tá idêntico dela Vou só consertar aqui Os errinhos Vou retocar Essa parte da make Que já tava saindo E aí a gente vai fazer Os detalhes da maquiagem A boca Fazer um make Aqui de novo Vou aproveitar aqui E vou tentar passar Um pouquinho de De pó Debaixo das sobrancelhas Tirar o excesso De pó no pincel Retocado aqui A parte da pele Agora a gente vai fazer Os detalhes Do rosto dela Tá? Bora lá Ela faz um detalhezinho Aqui com sangue Artificial Mas como nós não temos Nós temos duas opções Aqui A gente tem A paleta de sombras Que a gente pode usar O vermelho E diluir Com o Magic Fix Por exemplo E aí diluindo os dois A gente faz tipo uma pastinha E faz o sangue falso Ou Eu posso utilizar Um batom vermelho Bom Bora fazer o seguinte Eu vou Tentar fazer A pastinha Caso não dê certo E esse é Esse é o problema Porque agora Que a maquiagem tá assim Se eu errar Qualquer coisa aqui Acabou a maquiagem Pra refazer Vai ser muito difícil Porque são camadas Camadas de base De corretivo De pó Meu pai Eu só queria muito Ter cola de cílio Agora Fui acolar um cílio Aqui embaixo Pra fazer o olhar dela Eu tentei Me matei Pra usar bastante 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 Máscara Pra poder fazer Simular um cílio Portiço aqui Mas ele não dá Um volume Mesmo que Um cílio daria Porque ela usa Um cílio poderoso Aqui no cantinho do olho Pra dar Que ali lifting Aí grudou um cílio No outro Que fim de maquiagem Que não é a prova d'água É que qualquer Lagrimazinha Borra tudo Eu vou fazer uma pastinha Eu não sei aonde Eu acho que eu vou Pingar direto Na maquiagem Eu tenho alguns tons De vermelho É... Aqui na câmera Esse vermelho Laranja Esse vermelho Vivo Esse vinho Eu vou tentar Usar o vermelho Vivo E vou misturar Aqui Na... O Magic Fix Ó Vou dar umas pingadas Aqui Ah, espero que eu não Estrague E aí eu vou ter que Vim com um pincelzinho Mais fininho Eu não tenho Eu tenho basicamente Esse aqui, ó Que ele é Pincel tipo De pincel de boca E aí eu vou tentar Vim aqui Misturar ele Bora ver se vai funcionar Vai, né Que funcionou Olha Caraca Dá pra fazer batom Olha que lindo Ficou igual uma tinta Tá, beleza O que que ela vai O que que ela faz Ela faz essa Esse desenho Só que no olho Deixa eu olhar aqui a referência Eu acho que é o olho direito Eu vou olhar aqui pra baixo Pra não correr risco De fazer besteira Foi Caracas Massa, 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 massa Olha A pigmentação disso Muito boa Então eu já vou aproveitar E vou fazer aqui na boca Eu ia fazer com batom Caramba E acabou Ficou melhor do que com batom Bom, primeiro fazer a boca Vou tentar fazer um batom Foi isso aqui Mano do céu E eu que tinha ficado sem batom Caramba Eu tava sem batom Eu tava sem batom Cara, que eu joguei fora Porque muitos batons meus Tavam vencidos Olha só Lindo Sequinho Ah não Sem brincadeira Gente Olha Vou esperar secar só mais um pouquinho Mas ele quase Mas ele quase não tá transferindo Fica muito sequinho Fica bacana demais É que eu vou tentar de novo Transfere mais aqui no meio Não está molhado Mas ele não tá transferindo tanto Aonde fica só a parte da saliva Aqui dentro Ele dá uma transferida Mas ele fica bacana Muito bom Aí eu vou aproveitar Que se vocês pararem pra ver A maquiagem dela Ela tem umas bordinhas O batom tem um degradê Então a gente vai tentar Vai fazer esse degradê dela Onde a gente tem um sombreado Na parte de fora da boca Então usando o mesmo esquema Eu vou fazer um roxo aqui Ver se funciona Não, o roxo tem um tom muito frio Vai ter que ir direto no preto então Vou vir aqui Com a paleta coringa Vou vir aqui com a cor preta E vou fazer esse sombreado Bora ver se dá certo Eu vou baixar aqui um pouquinho Borrou aqui Mas eu vou consertar depois Com o corretivo E vou esfumar o vermelho Que a gente usou Usou pro batom Vou usar aqui pra esfumar Vou vir aqui com o meu batom mesmo Pra misturar E sombrear aqui embaixo Parece que a tua boca é maior Muito bacana Aí eu vou ajustar Esses borrados aqui Com o corretivo E agora eu vou vir com o detalhe da boca aqui Ó Esse aqui eu fiz com batom Eu já não custei muito Eu acho que com a sombra fica mais bonito Agora sim E aí? Agora eu vou finalizar A maquiagem praticamente já finalizou Agora a gente vai fazer a comparação Eu vou ajeitar meu cabelo E fazer a comparação com a make da Anika Bora lá Pronto Gostaram? O makezinha pra ter dado trabalho Viu? Ainda mais fazendo com poucos produtos Ainda resolveu quebrar um monte de coisa no meio do caminho O intuito desse vídeo era justamente fazer Uma make de cobre Bom pessoal é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram não esquece De se inscrever aqui no canal Deixa um like Não esquece também de comentar aqui embaixo Porque o comentário sempre é muito fofo Mas pode comentar qualquer coisa Nem que seja um coraçãozinho Já ajuda bastante a gente a encontrar mais pessoas também E é isso Vou terminar aqui Fazer um take Muito obrigada por assistir Beijo a todos E até Tchau